Tô chorando por quê, gente? Nem conhece. Não adianta. Chorindo. Adorei o vestido, hein? Que isso, gente? Foi ideia sua, né? Colocar essa luzinha de Natal no véu dessa garota. Com certeza, né? Com essa noiva, com essa cara de mosca morta nela, tive que estar com a Lady Gaga nela pra ver se resolve. Cafona, tá? Ah, discutiu com você não, Fernanda? Aqui outra coisa, e o maquiador faleceu? Pelo amor de Deus, gente, zola. Que susto. Que isso? Nath, quando acabar a festa, eu vou sair pra jantar na rua direto pro hotel. Ah, não, Pê. Vamos curtir o Rio de Janeiro. Ah, Nami, que eu tô cansada, sei lá, tô desanimada também. Ah, quer saber? Essa festa tá bombando, eu vou aproveitar, hein? Vai com calma, hein? Eu sei que não parece, mas isso aqui é trabalho. Oh, amiga, eu sei, eu sei. Quero até te agradecer, tá? Essa força aí que você tá me dando. Ó, pode deixar. Quando eu for uma atriz famosa, eu vou fazer a presença VIP pra você de graça, hein? Amiga, querida, você brilha sempre. O quê? Eu tava aqui pensando, depois da festa, nós dois juntinhos bolados daquele jeito, hein? Não rola, não rola. Ah, se ele hoje não rola, não rola. Ah, já tive mais moral contigo, hein? Antigamente não me rejeitava assim, não. Antigamente é ótimo. Antigamente esse garoto não existia. Eu tenho um brilho que é mais velho que ele.